Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arrinha dos quatro pneus jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Mais um abraço apaixonado Mais um abraço apaixonado Eu não vou colher solidão Eu não quero te perder De te conhecer, de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo uma noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arrinha dos quatro pneus jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte é ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Sorte é ter você Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Toma voz ao vivo Falando de amor Ou, 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 ou Ou, 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 ou Tchau, tchau.